A tua primeira lotação ficou quanto tempo nessa... Eu fiquei 19 anos e meio em segurança de autoridades. Os outros seis anos foi no batalhão. Aí eu falei, poxa, acho que já está bom. Tinha vontade de usar minha farda novamente. Foi quando eu decidi ir para o serviço operacional. Aí eu busquei um curso no COI, que é o Comando de Operações Especiais lá de São Paulo. Eu tentei o concurso de conduta de patrulha em local de alto risco. Eu até gosto de compartilhar essa passagem porque a polícia é muito respeitada. Gosto demais dos colegas lá da PMSP. E tinham 30 vagas, 27 para as polícias de São Paulo e 3 vagas para o Brasil todo. E eu me recordo que eu peguei um colega lá do BOPE e falei, amigo, você me ajuda a treinar, porque o TAF aqui vai decidir quem vai ficar com a vaga ou não. Que curso que você quer? Eu falei, eu quero um curso lá no COI. Você está maluca? Você vai lá fazer o quê? Primeiro que você é mulher. Segundo que são 3 vagas para o Brasil todo, você vai fazer o quê? Eu falei, cara, eu vou lá buscar a minha vaga. Eu falei, eu não acredito. Aí a gente começou a treinar. Matemos muito ali em cima do edital, né? Porque muita gente, às vezes, acha que treina e está suficiente, mas não treina específico para aquele curso. E aí nós treinamos e fomos lá, competimos lá com 11 homens e, graças a Deus, pegamos a primeira vaga e conseguimos fazer o curso lá no COI. Como é que era o TAF? Tinha corrida, tinha tiro, tinha abdominal, flexão. Então, aí não fiquei sabendo o resultado na hora e depois me falaram que eles são bem criteriosos também. Todo o exame é filmado, né? Então, é bem correto. E aí conseguimos fazer um curso fantástico, né? Buscar o conhecimento é muito bom, né? E aí eu fui trabalhar na área central de Campo Grande. Não, peraí, ainda não. Não? E como é que foi o curso? Qual foi o maior perrengue que você passou lá? Não vai dar. O Conduta de Patrulha é um curso que, a gente fala, não tem contato, mas precisa muito do físico, porque você fica muito na posição torre, né? O tempo inteiro na posição torre. Então, tem que ter um joelho bem bom ali de cartilagem, né? Mas... E a coxa para levantar, né? É, o tempo todo. E aí fazer a incursão, né? Nosso simulado foi uma incursão na favela lá em São Paulo, mas... Deu tudo certo. Não foi muito perrengue, não. Tinha sino lá? Tipo, pensou em sair? Tinha um sino lá para você... Ah, tem, né? No qual sempre tem um sino lá esperando quem não banca, né? Quanto tempo de curso? Então, foram 15 dias. Não foi um curso muito puxado, não. Deu 15 dias. Mas foi um curso muito bom. Um curso que realmente nos prepara para a situação que eu não estava acostumada, né? Até então, eu só tinha experiência como segurança de autoridades. Mas, mesmo assim, não é só o curso, né, Rafa? Não adianta você fazer o curso e quando você chega na rua, você vê que precisa mais, né? Precisa mais a sua... Cada abordagem é uma abordagem. Cada guarnição que você pega tem um jeito de trabalhar. Então, sentindo essa necessidade, né? De buscar mais conhecimento. Quando eu fui para a área central, eu falei, poxa, eu preciso de mais curso. Foi então que eu busquei o curso de Força Tática, lá em Campo Grande mesmo, no Batalhão de Choque. Esses já foram 30 dias. Esse foi uma etapinha mais doída. Também com o TAF, com tudo. Com tudo. Uma etapinha mais doída. Até porque essa situação de Instagram nos deixa muito exposta, né? Então... Ah, você já tinha? Você já era engajada no Instagram? Já. Eu comecei nessa questão de divulgar Instagram desde quando eu já estava em segue-out. Mas eu postava muito pouco, né? Eu postava mais a minha rotina mesmo, porque a maioria das pessoas que me seguiam falavam, pô, como é que é para virar polícia? Como é que é para trabalhar aí? Achavam até que eram concursos distintos, né? Como muitos acham até hoje. Eu quero fazer concurso para o Bob, eu quero fazer concurso para o Choque. E, às vezes, não tem essa dimensão que faz parte da mesma polícia militar, né? Que são especializações diferentes. Então, compartilhava algumas coisas ali. E quando eu fui fazer o curso de Força Tática, né? De cara já ganhei um bloco de cimento, assim, que simbolizava o meu celular, né? O meu celular. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi um curso que é maravilhoso, né? É adquirir doutrina e você saber trabalhar em equipe. Faz total diferença, né? Minha total continência com meus irmãos de farda lá da PMMS. Sou muito grata pelo que me ensinaram, mas a etapinha doeu um pouquinho. Tem favela lá no Mato Grosso do Sul? Tem. Tem algumas favelas ainda, mas... É favela plana ou é morro? Sim, sim, não. Não temos morro, né? É só planície. Mato Grosso do Sul.